Oi, gente! Tudo bem? Segunda-feira! Olha só quem está aqui comigo hoje de manhã, segunda-feira. Cadê? Quem é você? Carol! A gente já foi pra escola, já voltou da escola. Hoje tem jogo do Brasil, né? E tinha reunião na escola. Olha só! Esse daqui é a pastinha do portfólio da Carol aqui. A professora fala sobre ela. Pera aí. E aqui tem desenhinhos. E o que aconteceu hoje, Carol? Conta aqui pro pessoal! Hoje os adultos não foram embora! Não foram embora, né? Não, só as crianças, os adultos. Eu tô arrumando ali a minha casinha também. Tá, mas conta pro pessoal o que a gente fez lá com vocês. A gente tomou cá? Cá! Isso! Eu queria comer só bolo, só dois bolo. Comeu só bolo e suco, né? É só dois bolo. Dois pedaços, né? Dois pedaços e não tem mais nada. Mas então, gente, olha só. Agora vai ter, daqui a pouco vai ter o jogo do Brasil. Agora... Caiu, amor? Agora é 10h35, acho que é. Eu já deixei aqui o meu vídeo programado pra vocês, conforme o nosso combinado às 3 horas da tarde. O nosso combinado, né? Eu combinei, mas conforme eu falei com vocês, 10h37, gente. Vou deixar aqui a comida pronta, né? Deixar tudo reservadinho. Ai, eu quero mostrar pra vocês o que a Carol fez. Agora eu colhi aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ela chegou em casa, tirei a blusinha dela. Bonitinho. Porque foi assim, a gente chegou lá na escola e a gente pegou e foi... Deixamos eles lá com a professora e fomos com uma outra professora que tem... Na segunda-feira é a professora Volante que dá aula pra eles, né? Eu já queria ir no meu bolso. Ela já contou, né? Deixei aqui em casa. Tirei a blusinha dela e já dobrei pra ela usar amanhã, né? Quando eu fui tirar a roupa dela pra dar banho nela, o que você falou mesmo pra mim? Conta pro pessoal a arte que você fez, Carol. A arte que você fez. Eu joguei areia no bolso, mas a areia na caixa de areia. E é certo fazer isso? Tá certo fazer isso? O que a mamãe falou? Não pode. Não pode. É bem assim mesmo. Não assim. Colocar... Né, pessoal? Colocar areia dentro do bolso é, ó... Toim, toim. Né? Então, assim, ó... Daí, eu peguei. Caiu. Na hora eu não acreditei nela. Mas então tá, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se é esse bolso aqui. Agora eu vou lá fora. Não, não é esse bolso aqui. É esse bolso aqui, gente. Olha lá dentro. Do bolso. Deixa eu ligar a luzinha. Ó. Tão vendo isso? Olha isso dentro do bolso. Sacanagem, né? Tá começando o jogo. Quantos gols o Brasil vai fazer? Acho que é 10. 10? Que legal. É sim. E o outro time, o México? Ahn... 1. 1? Beleza. Bate aqui. Ó, a mamãe acha que o Brasil vai fazer 2. Não, o Brasil vai fazer 3 e o México vai fazer 1, beleza? É 10? É sim. Tá bom. E, 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 assim. Tá bom. Acabou o jogo do Brasil, gente. Brasil ganhou. Graças a Deus. Ai, meu Deus, não troquei o calendário ali ainda. Mamãe tem que colocar o calendário ali dessa semana, né? Então deixa a mamãe tirar esse calendário da semana passada. E olha só que calendário mais lindo, gente. A mamãe pulou aqui porque eu tava de novo e aqui, e aqui, e aqui. Quais os dias que teve aula? Que tu foi pra aula? Esse pulou aqui e esse da mamãe pulou contra porque eu tava de novo, mas eu tirei. Ei, e olha só o que a Carol tá fazendo agora. Eu já pensei. Ela adora, adora colorir, gente. Olha só o que ela ganhou ontem. De quem que tu ganhou esse aqui? Do Fernando. Do priminho dela. E olha só que legal, gente. Tem os desenhos dos gatinhos. E olha só, esse que ela pintou ontem. Mostra o que tu pintou ontem pro pessoal. Olha só. O gato colorido. Eu vou fazer o chifinho. Que lindo aqui, meu amor. Chifinho, pontinho. Ah, de unicórnio? Ele tá colorido de unicórnio? É. Entendi. É um gato unicórnio. É. E aqui a cabeça colorida. Eu queria pintar aqui. Eu já pintei aqui. Eu já pintei aqui. Mostra o outro pra gente ver. Aquele que você pintou ontem. Aqui. Esse tu tá pintando hoje, né? É. Vamos ver esse aqui. Eu já pintei ontem. Que lindo. E cadê o outro? Esse tu pintou ontem também, não? Não. Esse tu pintou hoje. E esse? Aí esse tu começou a... Ai, que rabo colorido lindo que tá ficando. Qual que é a letra do nome da Carol ali? Ai, que foco. Eu pintou essa cor. Pintou? Que legal. Agora é 4 horas da tarde, mas eu vou começar a fazer a janta. O que eu vou fazer de janta? Eu não sei como é que vocês chamam isso aqui. Eu chamo de bucho. Bucho, dobradinha, sei lá, né? Então eu vou fazer agora, gente. Vou fazer pra janta. Eu tenho feijão congelado. Daí eu vou fazer um arroz fresquinho. O bucho ou dobradinha. Ai, eu não sei como é que vocês chamam. Eu chamo de bucho mesmo. Mas tem gente que prefere chamar de dobradinha pra não ficar uma coisa muito... Sei lá, né? Ou é por região, mas... Eu chamo de bucho mesmo. Eu falei, já, quero bucho. Então tá aqui, gente, buço. Eu vou fazer agora, vou picar ele. E vou preparar, já vou começar a preparar agora pra quando tiver da noite já estiver pronto, né? O dia, gente. Tá um dia tão lindo? Tá um dia tão lindo? Eu vou te levar lá fora. Eu vou te levar lá fora pra você dar uma olhada. Porque faz tempo que eu não te mostro, né? Como que tá o dia lá fora. Eu acho que faz tempo, né? Não lembro. Olha só, você tava com saudade desse céu? Então, tô aqui te mostrando, né? O céu. Olha o sol lá. Olha que belezura. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ó, aqui tá o céu. Tá normal, né? Ali, gente. Lembra da árvore? Então, aqui, ó. Tá crescendo outra árvore aqui. Graças a Deus. Olha aqui essas flores. Olha essas flores, como elas estão lindas. Eu tenho que transferi-las lá pro vaso da frente. E essa aqui também já tá dando aqui os... Ai, nem coloca o dedo daí. Você já tá dando aqui os... Como é que a gente chama? Botõezinhos, né? Essa aqui é rosa. Essa aqui é amarela. Aqui que eu quero plantar amarela. Olha só como tá linda. Tem que tirar aqui o matinho também. Ai, tirei. Ó, ela tá linda. Aqui, essa aqui não tá tão bonitinha, não. Mas pra aqui e pra cá tá bonitinho. Mas aqui é só eu vir aqui. Eu tenho que tirar essas aqui que estão estragadinhas. Eu tenho que dar uma limpadinha aqui. E eu tô querendo plantar aqui, ó. A amarela. Tá vendo? Abrir aqui e plantar. Só que como ela tá com flor agora, eu tô meio com receio de mexer nela. Acho que eu vou deixar ela assim por enquanto. E depois eu planto aqui. Acho que vai ficar... Vai dar uma quebrada. Ela tá tudo no vermelho. Se bem que esse aqui nem é tão vermelho. Olha só. Ele é um... Sei lá que cor que é isso. Ó, não sei. Só que ela tá bem diferente, né, gente? Essas aqui pegou. Porque pegou, olha só. E essas aqui eram duas diferentes. Vamos... Em potes diferentes. Não era do mesmo que eu fui fazendo muda, né? Essa é uma mudinha que eu fiz e já pegou aqui. Agora essa aqui eu não sei. Mas eu vou plantar acho que amarela aqui. E a rosa ali. Vamos ver como é que vai ficar. Olha a quantidade de passarinho. Olha isso. Olha isso. Quantos... Olha quantos passarinhos, amor. Olha, Carol. Olha, Carol. Deixa lá no... É. Caixa lá na frente. Mamãe, eu tenho uns potinhos desses. Eu guardo... Ah, a gente tem esses potinhos, né, amor? Olha que legal. Eles abrem assim, ó, aqui, ó. Ó, igual aquele teu. Tem um ronquinho, tem um ronco. Ó, tem redondo, gente. Não tem esse redondo. Olha que show. É, tem roxo. É, ó. Segura pra mãe aqui também. Vamos então? Tem um ronquinho. É, vamos lá. Coloca ali no caixa pro titio. Coloca na cestinha. Na cestinha. Esse aqui também. Pronto. Tem a bu. A bu fica com a mamãe. Quer que a mamãe coloque a bu ali? A mamãe coloque a nossa. Pronto. Acabei de ter que ir no mercado, gente. Por quê? Porque faltou pra mim fazer o meu bucho, a minha dobradinha, esse molho de tomate. Depois eu li e comprei. Tava R$1,49. Peguei esse daqui. Eu peguei dois desse daqui. E aproveitei e comprei a minha tapioca. Que a minha tapioca de tomar café da manhã tinha acabado. Então aproveitei e já comprei a tapioca. Porque eu não ia ter tapioca pra tomar café da manhã. Aqui dentro, Carolina. Levou a bu. Junto. Bu. É bu, tá, gente? B-U que ela chama essa bonequinha. Oi, gente. Prazer. Meu nome é bu. Eu quero comer tudo. Ó, gente. Já ferveu. Acabei não mostrando pra vocês o que que eu fiz. Eu peguei aqui, ó. Nessa panela aqui, eu coloquei o bucho cortado em tiras, água e vinagre. E deixei fervendo por uns 40 minutos. Quase 50 minutos, tá? Depois que ferveu, eu escorri ele aqui e lavei ele bem lavado com água corrente. Então eu coloquei ele aqui dentro dessa panela de pressão. Olha, deu bem pouquinho aqui, gente. Era um quilo e meio, mas, né? Fazer o quê? Então, tá aqui. Agora eu tô aqui com a cebola picada. Vou colocar cebola, alho, temperinhos, né? O tempero que eu coloquei aqui, então, foi cebola, alho, esse tempero Eduguedes que eu sempre uso. Até por falar nisso, eu preciso comprar mais porque tá acabando. E eu vou colocar, então, o molho de tomate que eu mostrei pra vocês, que eu fui especialmente ali no mercado comprar o molho de tomate e a tapioca. Aproveitei e comprei, né? Então eu vou colocar aqui dentro. O Jason quer que eu coloque essa linguiça calabresa. Ele falou que a mãe dele sempre faz com linguiça calabresa. Tô ocupando aqui no canto, olha só. Tira da linha. Então, assim, ó. Ele quer que eu coloque essa linguiça, eu vou colocar, mas eu vou primeiro dar a primeira pressão sem a calabresa aqui dentro. Vou dar a pressão assim, mas, né? Com o molho aqui. Não vou colocar sal agora, gente, que depois eu acerto o sal, porque eu tô com medo de quando eu colocar a calabresa, ele acaba ficando salgado demais. É a primeira vez que eu faço, bucho, tá, Bradinha? É a primeira vez na minha vida que eu faço desde que eu casei. E eu nunca fiz, na verdade, nem quando eu era solteira eu fiz. Então, primeira vez da vida que eu faço. Procurei na internet ali, receita, dei uma olhada ali. Então, assim, eu tô mostrando pra vocês aqui como que eu tô fazendo. Depois, no final, na hora que a gente foi jantar, eu digo pra vocês se ficou bom ou se não ficou bom, tá? Então, assim, eu vi que preciso dar uma fervida nela com vinagre ou limão. Então, eu não tinha limão, fiz com vinagre. Pelo cheiro, tá? Aquele cheiro que eu sentia mesmo de quando a minha mãe fazia na casa dela. Então, agora eu vou dar essa pressão sem colocar a calabresa. E depois eu vou colocar a calabresa, que é um toque que o meu marido falou que a mãe dele coloca e que ele queria, né, que é colocar a calabresa. Mas, eu tô na dúvida. Eu acho que eu não vou colocar essas duas aqui. Eu vou colocar só uma, porque eu tô com medo de mascarar muito o gosto do bucho. Você vê que o bucho tem um gosto forte, né? Mas, eu acho que eu vou colocar só uma dessa. Daí eu vou dar uma refogada nela e vou ver como é que eu vou fazer. E, com certeza, eu vou mostrando aqui pra vocês. Porque, assim, eu tava com uma vontade, uma vontade de comer bucho, gente. Uma vontade que não é de mim. Olha aqui, gente! Olha isso! Olha isso! Como é que tá? Nossa! O cheiro tá fantástico! O cheiro tá fantástico! Então, agora eu já vou, ó, cortar aqui, ó. Uma dessa calabresa. Eu vou refogar e vou jogar aqui dentro pra fazer aquilo que meu marido quer, né? Resolvi fazer as duas linguiças mesmo. Eu tô refogando aqui. A gente não repara o fundo da minha panela, que era pra ser teflon, né? É até força que saiu esse fundo aqui, mas, enfim, eu adoro essa panela aqui, essa frigideira, né? Então, eu tô refogando aqui, tô refogando as duas, as duas linguiças ali. E depois eu vou jogar aqui dentro. Então, eu tô dando a refogadinha aqui. Acho que agora até já tá bom. E eu vou fazer de mais uma pressão. Terminei aqui, gente, olha só. Tá aqui, ó, o nosso bucho. Aqui tá o bucho. Tem ervilha, calabresa, do jeitinho que o Jás pediu. Eu queria o bucho, ele queria esse resto. Então, tá aí. Aqui nós temos feijão. Bem pouquinho feijão, gente, mesmo. E arroz. O feijão, como eu falei... Não sei, acho que eu não cheguei a falar pra vocês, né? O feijão eu descongelei, gente. O feijão que eu fiz semana passada, deixei congelado, descongelei. Então, é só o tantinho mesmo pra janta. Tá pronto! Eu vou pegar, então, um pedaço aqui. Eu vou colocar aqui no meu prato. E vou experimentar pra falar pra vocês se ficou do jeito que eu queria, gente. Se ficou desse jeito que eu fiz, se ficou bom. Eu vou pegar aqui, então, ó, a calabresa, ervilha. Comer tudo junto, né? Ó, calabresa, ervilha e um pedacinho do bucho aqui. Vamos experimentar, então, pra ver se ficou bom. Então, eu coloquei os três juntos pra gente experimentar, né? Tudo junto, vamos lá. Sensacional. Meu, que delícia. Que delícia, que delícia, que delícia. Sensacional. Eu não coloquei sal. Como eu coloquei a calabresa, eu não coloquei sal, até porque o molho também, foi aquele molho pronto. Então, também, ele já vinha com um pouquinho de sal, eu acabei não colocando. Aqui pra casa, pelo que eu vi, assim, tá bem gostoso. Vamos ver depois se eles, pra eles, o sal tá bom. Mas, pelo que eu vi, tá bem o tempero, assim, bem suave. Uma delícia, gente. Então, assim, ó. Se vocês quiserem pegar essa receita de bucho, de buchada de boi, aprovado aqui, tá bom? Então, eu vou aproveitar aqui agora, antes da gente comer, que é que o Bajiu eu esquecer depois, né? Já vou me despedir de vocês. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter passado mais esse dia aqui com a gente. Vou chamar o povo ali, que estão ali, ó, sentado, assistindo, pra comer. Então, que Deus te abençoe. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Um beijo no teu coração e até a próxima. Tchau! Tchau!